Fernanda é a nossa fellow do setor. Fernanda, se você já quiser compartilhar a sua tela, por favor. Na sequência, nós vamos ter a aula do Dr. Emílio, depois as apresentações de caso e depois uma discussão com o Dr. Rafael também. Fernanda, inicie, por favor. Vamos lá. Você está no mudo? Fernanda, você está no mudo, mas eu quero aproveitar. Deu, acho que agora deu. Só segura um minutinho. Marcelo Cunha fez uma sugestão aqui que eu quero passar para o presidente. Como sugestão, eu gosto de injetar o corante e colocar ar na câmara anterior. Protege o endotélio. Desculpa, pode ir embora. Fernanda, pode ir em frente. Fernanda. Posso ir embora, então? Então, bom dia a todos. E hoje eu vou apresentar o artigo científico. Está dando para ouvir? Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E o artigo que eu vou apresentar hoje, então, tem o título de Accelerated Corneal Crosslinking in Children with Keratoconals, Five-Year Results and Comparison of Two Protocols. Esse artigo foi publicado no Journal of Cataract and Refractive Surgery agora em abril. Em abril de 2020. E os autores são um grupo de um hospital da Turquia em Istambul. Então, o Crosslinking corneano, ele é o único método de tratamento que mostrou, interromper ou reduzir a progressão do ceratocone. E o protocolo tradicional de Dresden, conhecido e escrito nesse artigo de 2003, utilizava um tempo de 30 minutos, com uma irradiança de 3 miliwatts por centímetro quadrado, que resulta em uma fluência total de 5,4 joules por centímetro quadrado. E vários procedimentos acelerados têm sido propostos, então, para reduzir esse tempo de aplicação do Crosslinking, mas tentando manter a efetividade dele em relação à parada de progressão do ceratocone e outras ectasias. E para a faixa etária pediátrica, isso é particularmente falado pela dificuldade de aplicação da terapia tradicional com anestesia tópica, nos pacientes, tanto pediátricos ou pacientes com síndrome de Down, que também tem uma prevalência alta do ceratocone, com uma difícil colaboração, às vezes por um tempo mais prolongado, mas tentando manter a efetividade de procedimentos acelerados, por ser uma faixa etária de alto risco de progressão. Aqui ele cita na introdução alguns estudos que foram feitos com crianças, com protocolos de Crosslinking acelerado, mas ele ressalta que nenhum desses estudos teve um follow-up de mais de 3 anos, então, mostrando a relevância de tentar fazer um estudo um pouco mais prolongado. O objetivo do estudo, então, foi avaliar os resultados visuais, refrativos e topográficos de pacientes pediátricos com ceratocone, 5 anos depois do tratamento com Crosslinking acelerado num protocolo de 4 ou 5 minutos, que eu vou descrever depois. O estudo consistiu numa série de casos retrospectiva e foi baseado nos registros médicos de pacientes com menos de 18 anos submetidos a Crosslinking nesse hospital em Istambul, e os critérios de exclusão foram síndrome do olho seco, gravidez, lactação ou cirurgia prévia, corneana ou qualquer outra cirurgia ocular. A avaliação pré e pós-operatória incluiu a acuidade visual para longe com e sem correção, a refração dinâmica e estática, biomicroscopia e tonometria de apanação de Goldman, fundoscopia e o exame de topografia e aberrometria wavefront, com um follow-up de 1, 3 e 5 anos. E os autores consideraram como progressão um aumento maior ou igual a uma dioptria no K máximo ou no K médio dos pacientes. A técnica utilizada do Crosslinking acelerado foi com riboflavina 0,1%, com dextran 20%, instilada a cada 2 minutos por 20 minutos. Em seguida foi feita também a remoção do epitélio, foi epi-off, de 9 milímetros como espátula, e a aplicação de ultravioleta. Então eles dividiram em dois grupos, na verdade é retrospectivo, então avaliaram dois grupos, um grupo com uma irradiância de 30 miliwatts por centímetro quadrado, um tempo de 4 minutos e uma fluência total de 7,2 joules por centímetro quadrado, e o grupo 2 com uma irradiância de 18, um tempo de 5 minutos e uma fluência de 5,4 joules por centímetro quadrado, que é normalmente a fluência que a gente vê na maioria dos estudos padronizados. Então aqui no grupo 1 teve uma fluência um pouco maior do que o habitual, do 5,4. A análise estatística desenvolveu para a distribuição de variável Shapiro-Wilkes-Test, e nas variáveis paramétricas foi usado o T-Test, e nas não paramétricas o Men-Whitney-Test. Eles consideraram um p significativo menor do que 0,05. Eles avaliaram, então, 143 óleos de 86 pacientes, e a amostra teve 71% do sexo masculino e 29% do sexo feminino. E essa distribuição entre os sexos foi bem semelhante entre os dois grupos. No grupo 1 teve um envolvimento, então, de 30 óleos, com uma média de idade de 15,08 anos, e no grupo 2, 113 óleos, com uma média de 14,19 anos. Eles colocaram esse gráfico aqui para mostrar que também a distribuição etária foi principalmente nos grupos de 14, 15 anos, 16 e 17 anos. Eles mostraram essa tabela com a maioria dos resultados dos dois grupos em relação a todas as variáveis avaliadas, né? Então, que tem o equivalente esférico, o astigmatismo, a acuidade visual não corrigida, a acuidade visual corrigida, o 5K, o K-médio, né? O K-máximo e a pacimetria, e tem algumas outras que eu vou mostrar no próximo slide, porque a tabela era mais, era grande. E nesse slide, então, a gente pode ver que o K-médio, no grupo 1, foi de 48,4, e no grupo 2, 48,24, não teve diferença entre os grupos, e o K-máximo de 56,8 no grupo 1 e 56,94 no grupo 2, também não teve diferença. E em todas as conclusões de follow-up, também manteve sem diferença o estatisticamente significativo entre os dois grupos. A pacimetria, eles não delimitam ali nos critérios de exclusão a pacimetria, mas no grupo 1, a média foi de 451, no grupo 2, 459, não teve diferença significativa entre os dois grupos, assim como nas outras consultas. E aqui nessa tabela, a gente consegue ver que a amostra envolveu 30 óleos no início, na consulta pré-operatória, 30 óleos no grupo 1 e 113 óleos no grupo 2. E aqui no quinto ano, teve uma perda dessa amostra, principalmente no grupo 2. Então, de 113 óleos, passou para 57 óleos, e no grupo 1, de 30 para 22 óleos. Aqui são as outras variáveis da tabela, que envolveram o total de aberrações de alta ordem, e eles dividiram também em coma, aberração esférica e trifóio. E não teve diferença estatisticamente significativa de nenhuma dessas variáveis entre os dois grupos. Só curioso que aqui, eles mostraram a quantidade da amostra, e teve um N mantido de 113 na consulta de follow-up de 5 anos. Então, ficou um pouco difícil de avaliar se realmente esses pacientes voltaram nos 5 anos e só fizeram a avaliação de aberrações de alta ordem, ou se talvez tenha sido algum erro nessa partezinha da tabela. Na verdade, é porque eles tinham o exame, mas não fez a consulta, provavelmente. E aqui, passando então para os testes pareados, esses são do grupo 1, para ver como é que foi a progressão ao longo do tempo. A única variável que teve diferença estatisticamente significativa foi a acuidade visual corrigida. Então, teve uma melhora com 3 anos de follow-up e 5 anos, e as outras variáveis não teve diferença ao longo do tempo. No grupo 2, também teve essa diferença nos 3 anos de acuidade visual corrigida, mas isso não se manteve no follow-up de 5 anos, talvez por essa redução que teve na amostra, nessa consulta de 5 anos. E nas outras variáveis, teve mais diferença significativa do que no grupo 1. Então, na vaquimetria, teve uma redução na consulta de 3 e 5 anos, no total de aberrações de alta ordem também, e no coma, na consulta de follow-up de 5 anos. Aí chama a atenção, ou talvez voltar, aí chama muito a atenção, se você olhar a ceratometria máxima, o K-Max, ele foi de 57, no primeiro ano ele praticamente não mudou. Mas olha a distribuição do desvio padrão, é 5,56 de optrias. Quer dizer que durante um ano, num ano, teve pacientes que aplanaram 10 dioptrias. E se você olhar mais para frente, quando você diminui o N de 113 para 57, ele diminui um pouco esse desvio padrão. Então, pode ser que pacientes que tenham aplanado muito, tenham saído, ou que tenham evoluído muito, tenham saído do segmento. Doutor Wallace, mas esse desvio padrão, não é o desvio padrão da amostra? Não é o desvio padrão do aplanamento, né? É o desvio padrão da amostra no baseline. Na ceratometria. Isso, então não significa que ele aplanou, nesse caso. O desvio padrão, isso seria verdadeiro se a gente estivesse vendo a diferença entre as ceratometrias, então o desvio padrão dá diferença. Aí sim, seria... Mas olha lá em cima do ano 1, é diferença isso. Diferença mais ou menos desvio padrão. Diferença, tá? Não, tá certo. Foi de 5,56. Uma regra, claro que essa regra só se vale para quando é uma distribuição normal, etc, etc. Mas para a gente ter na nossa cabeça, três vezes o desvio padrão me dá o total da amostra. Então, com 5,56, para um dos lados, monocaudal. Isso quer dizer que teve 15 de obteresão de aplanamento ou de encurvamento. Claro que isso não é verdade, porque essa amostra com certeza não é normal. Mas só para ter uma noção. Então, seguindo, eles mostraram também esses dois gráficos, mostrando as mudanças no K máximo, aqui no gráfico de cima, e no K médio, no gráfico de baixo, dividido entre os dois grupos. Então, o grupo 1 está mostrado em azul, o grupo 2, que é o grupo 1, que é o de 4 minutos, e o grupo 2, em vermelho, o grupo do protocolo de 5 minutos. Então, a maioria da porcentagem ficou realmente como sem mudança, uma mudança menor do que uma de optria, né? Isso tanto no K máximo quanto no K médio. Mas a gente pode ver aqui que teve 13,3% de aumento maior que uma de optria no grupo 1, de 4 minutos, e 4,4% no grupo 2. E teve um aplanamento maior do que uma de optria em 20% do grupo 1 e 33,6% do grupo 2. Esse gráfico, ele não mostra nem no gráfico, nem no texto, se isso teve diferença estatisticamente significativa. Então, ele só demonstrou as porcentagens mesmo. Então, eles juntaram também os dados de K máximo e ou K médio, que progrediram maior ou igual a uma de optria, tiveram uma progressão, e teve um total de 7 óleos, então 23,3% no grupo 1, e 19 óleos, 16,8% no grupo 2, e isso não teve diferença significativamente, estatisticamente significativa entre os dois grupos. Já em relação ao aplanamento maior ou igual a duas de optrias, tiveram dois óleos no grupo 1, 6,7%, e 24 óleos, então 21,2% no grupo 2, e isso em relação ao K máximo e ou K médio, então juntando as duas variáveis. E não foi estatisticamente significativo, mas teve um P de 0,06, mostrando talvez uma tendência a ter uma diferença e um aumento de aplanamento no grupo 2. Desculpa, eu não entendi esse slide de cima. Você fala que teve 7 óleos que progrediu mais do que uma de optria no grupo 1. Mas esse gráfico que tem aí do seu lado esquerdo, não é a mesma coisa ou não? É que esse é só em relação ao K máximo, professor, e é aquele outro dado, eles fizeram K máximo e ou K médio. Então eles citaram informações diferentes. Posso seguir? Entendi. Já nesse gráfico eles mostraram então a variação da acuidade visual corrigida em linhas, mostrando que a maior parte dos pacientes não teve mudanças. E aqui eles citam que teve uma perda de acuidade visual maior ou igual a duas linhas em um paciente no grupo 1 e sete pacientes no grupo 2, mas essa diferença entre os grupos também não foi significativa. Foi um P de 0,99. E em relação ao ganho de acuidade visual que está mostrado aqui, que aparentemente tem uma diferença, então 30% no grupo 1 para uma linha, e 15,9% no grupo 2, e 30% para duas linhas e 23% no grupo 2. Aparentemente teve essa diferença, mas ele também não cita o valor de P nesse caso. Então, de todos os casos da amostra, teve um grau leve de RAISE coordenando difuso poucos dias depois do cross-link, mas todos tiveram uma melhora ao longo do tempo, nenhum com RAISE residual, e nenhum paciente teve uma complicação maior, como melting, cicatriz, perfuração ou reativação de vírus herpes simples. Sobre a discussão, ele cita alguns outros artigos prévios, que são aqueles que estavam no início, então tem esse estudo de 2018, que comparou o protocolo padrão de 30 minutos com o protocolo acelerado de 10 minutos, e nesse estudo foi observado uma progressão em 5 pacientes, 13,1% no protocolo padrão, e 8 óleos, ou seja, 16,3% no protocolo acelerado. Isso não teve diferença significativa entre os grupos. Esse outro estudo de 2019 também comparou, foi randomizado entre os dois olhos do mesmo paciente, então comparou o protocolo convencional com o protocolo acelerado, nesse caso de 5 minutos, e em nenhum dos casos estudados teve progressão em 3 anos. E esses dois outros estudos não compararam com o protocolo tradicional, mas avaliaram pacientes submetidos a protocolo acelerado, com segmento de um ano, nesse estudo de 2017, os dois são de 2017, desculpa, então nesse primeiro com um ano de segmento, e no segundo de dois anos, e ambos os estudos foram com protocolo de 10 minutos, e não foi observado nenhuma progressão de ceratocone depois desses protocolos de cross-link em acelerado. Isso em comparação com o presente estudo, teve progressão de 26 óleos na amostra de 143 total, com 18,18% de progressão, então no total da amostra. No grupo 1, com 7 óleos apresentando progressão, então 23,3%, e no grupo 2, 19 óleos, então 16,8%. E o objetivo primário do cross-link é estabilizar a córnea, mas observou-se que pode ter ainda um efeito adicional em reduzir a irregularidade córnea, aberrações de alta ordem, e aumentar a acuidade visual corrigida. Então no estudo, tiveram diferenças estatisticamente significativas no follow-up no grupo 2, não no grupo 1, de 4 minutos, em relação às aberrações de alta ordem, e em particular o coma. Sobre as limitações do estudo, os autores citam como uma limitação maior o seu estudo retrospectivo, e essas outras duas limitações eles não citam, mas eu acho que são importantes, então não faz comparação com o protocolo convencional, e também teve aquela perda de segmento de parte da amostra aos 5 anos, principalmente no grupo 2, no protocolo de 5 minutos. Então como conclusão, os dois protocolos avaliados de cross-link em acelerado tiveram um resultado de interromper a progressão na maioria dos casos, com alguns casos de progressão, então foi 18,8% da amostra, e apesar dos resultados clínicos de acuidade visual e progressão terem sido diferentes entre os dois grupos, o protocolo de 5 minutos aparentou ter um maior potencial de afetar índices topográficos em relação ao de 4 minutos. Mas eles sugerem que ambos os protocolos têm um potencial menor se comparados ao protocolo padrão ou de 10 minutos, sugerindo futuros estudos nesse sentido. Muito bom. Parabéns, Fernanda, pela apresentação. Aqui eu gostaria de abrir para comentários, não sei se os convidados conhecem esse estudo, principalmente o doutor Emílio, o doutor Wallace, se quiserem comentar um pouquinho, e o doutor Júlia... O Mauro está em calírio também. O Mauro, a Júlia. Nesse sentido, se quiser também comentar, por favor. Talvez eu pedisse para que... O doutor Mauro, se quiser comentar também um pouco sobre essa metodologia. Eu vou fazer dois comentários. Primeiro, Fernanda, parabéns. Ótima apresentação. Bem claro o estudo. As limitações são do estudo, obviamente. As duas coisas que eu queria colocar e aproveitar a experiência de todos vocês, talvez o Emílio possa comentar, até porque está vendo populações diferentes na Arábia e na Índia. Em relação a esse estudo, em relação a esses estudos em criança, Emílio, Noruega publica que tem um caso de ceratocone para cada 280 habitantes. Estados Unidos tem estatísticas de um caso de ceratocone para cada 10 mil habitantes. Faz algum sentido nós compararmos a resposta ao crosslink de populações diferentes tipo Arábia Saudita com Brasil. Porque o maior problema desse estudo, no meu modo de ver, é não ter um grupo sem tratamento. Porque eu não conheço como é que é o ceratocone na Turquia. Qual que é a prevalência... Primeiro, como é que é a consanguinidade, qual é a frequência de ceratocone genético, geneticamente determinado, como é que o meio ambiente afeta essa população. A minha maior dificuldade é essa, eu não conheço a doença na Turquia, eu não sei se o resultado é bom ou é ruim. E eu também queria que você comentasse, por favor, como é que você vê o ceratocone na Arábia Saudita, por exemplo. Você esteve por lá, poderia comentar para nós. Doutor Mauro, acabou a luz aqui para mim, eu fiquei sem ouvir o senhor, agora eu conectei no celular aqui no 4G, então eu perdi grande parte dos seus comentários. País do terceiro mundo é fogo, viu, Emílio? Eu te entendo, eu tenho pena de você aí, viu? Não, a internet aqui pelo menos está funcionando, eu estou no Brasil, não é, doutor Mauro? Mas a internet 4G está funcionando. Ah, bom. Então, o doutor Mauro estava falando da limitação, eu não ouvi os comentários. Não, rapidinho, rapidinho, olha, duas coisas, como é que você vê o ceratocone na Arábia Saudita e na Índia? É a mesma doença aqui no Brasil, a prevalência, queria que você comentasse mais isso, por favor. Tá, não, na Arábia Saudita a gente foi uma optometrista, eu não fui pessoalmente lá, mas uma optometrista fez os exames e eu e o Randall a gente viu todos os casos, o pentacan de todos os casos. E o que chamou atenção é que mesmo os olhos normais, que a gente considerava normais, que assim, não tinham critérios clássicos de ceratocone, mesmo assim, opa, voltou a internet, mesmo assim, a córnea deles era um pouco, não era normal, igual a gente está acostumado vendo no Brasil, então tinha uma irregularidade, todas eram mais curvas do que a gente costuma ver aqui, então eles não eram o que a gente considera normal, essa foi a impressão que eu tive. Aí sobre as limitações dos estudos, eu perdi o que você falou aí, professor, mas a grande limitação para mim do estudo é que ele não considerou os casos pré-operatórios se eles eram progressivos ou não, então a gente não pode ver se um protocolo foi eficiente ou não sem saber se eles eram no pré-operatório progressivos, essa é uma crítica bem simples e que, inclusive, aquele protocolo de epion milagroso que surgiu nos Estados Unidos, foi publicado no JCRS também, não tinha dados topográficos pré-operatórios que confirmassem a progressão no pré-operatório, então se não confirma no pré-operatório, como que a gente vai confiar que esses números no pós-operatório são válidos, eles já poderiam estar estáveis no pré-operatório, especificamente desse estudo, assim, comparativamente, um dos estudos que a Fernanda citou é um follow-up de 10 anos em pacientes que tinham protocolo de Dresden feito em paciente pediátrico e a taxa de falência 10 anos foi semelhante a esse estudo, então a minha impressão é que esse número está hipoestimado, então essa taxa de falência provavelmente seja muito maior do que eles relataram, primeiro, porque eles não disseram se os pacientes estavam progredindo antes da cirurgia e segundo, porque eles utilizaram um protocolo acelerado que sabidamente é menos eficaz, e aí, só para finalizar, eles utilizaram dois protocolos, de 30 milivatos por 4 minutos, isso aumenta um pouquinho a fluência, então só lembrando, o protocolo de Dresden, de meia hora a gente tem 3 milivatos por 30 minutos, isso dá uma fluência total de 5.4, se a gente mantiver esse 5.4 e acelerar o procedimento que foi o que eles fizeram no grupo 2, então 18 milivatos por 5 minutos, somente por acelerar a gente já diminui bastante a eficiência e justamente 18 milivatos é onde a gente tem resultados bem controversos na literatura se realmente funciona, então para criança isso seria ainda um fator adicional, aí o que a gente tem feito e que o estudo também fez é tentar aumentar essa energia total então de 5.4 aumentar para 7.2 que é o grupo 1 na expectativa de que esse aumento pudesse compensar, aumento da fluência ou da energia total pudesse compensar o procedimento mais rápido e não parece que esse foi o caso porque mesmo a gente não podendo confiar nesses números de falência mesmo assim eles tiveram uma falência maior então o resumo disso tudo é que e a nossa impressão também é essa é que o tempo provavelmente seja o fator limitador principal e isso tem relação direta com a difusão de oxigênio Muito bom eu gostaria de pedir Emílio continuar já que você já está aí para se puder compartilhar sua tela para a gente dar sequência eu gostaria muito de ouvir também a doutora Júlia mas como a gente está um pouquinho atrasado no tempo vou pedir para primeiro ser a aula do doutor Emílio como o caso da Júlia também vai apresentar alguns aspectos nesse sentido a gente pode trazer a discussão tudo bem Júlia quando você estiver eu vou pedir para você falar um pouco do trabalho que você também vem desenvolvendo que tem tudo a ver com isso então Emílio muito obrigado novamente doutor Emílio é uma pessoa que tem um currículo extensíssimo para acrescentar para a gente fez aí fellow córnea catarata cirurgia refrativa vem trabalhando bastante nessa área do crosslinking e agora está lá agora não mas está em Zurique realizando seu pós-doc agora por ocasião está aqui no Brasil e contribuindo com a nossa reunião Emílio muito obrigado e por favor fique à vontade para atuar Obrigado Taguchi pelo contato do doutor Wallace doutor Mauro doutora Cris todo mundo do setor é um prazer muito grande então o que a gente vai falar aqui é de tratamento para córneas finas espero que a internet continue funcionando a luz então aqui vocês veem um caso de córnea fina um caso como esse sempre foi uma limitação então um paciente que chega com uma córnea que tem 350 micra mas ainda em casos que a gente consegue ter uma visão satisfatória com lente de contato que isso esse número aumenta cada vez mais com lente de contato escleral é possível ter uma boa visão então o que a gente faria se a gente fosse considerar aquela regra dos 400 micra a gente trataria então aqui novamente uma situação parecida uma córnea de 260 micra mas que ainda tinha boa visão o que a gente poderia fazer seria o crosslink uma opção nesses casos então essa pergunta já é relativamente antiga o primeiro estudo foi em 2009 a primeira proposta de tratamento para essas córneas pelo Rafese e pelo Sizer e eles propuseram o uso de uma riboflavina hiposmolar que a gente conhece bem para aumentar a espessura da córnea aí em 2014 a Susan Jacob veio com a ideia de aumentar a espessura da córnea também não utilizando riboflavina hiposmolar mas colocando alguma coisa em cima que nesse caso foi uma lente de contato sobre a córnea e por último mas ainda existem outros mas manter o epitélio na região mais fina da córnea também já foi proposto todas essas maneiras como vocês puderam observar o objetivo era de certa maneira aumentar a espessura da córnea para que se alcançasse ou se chegasse mais perto possível dos 400 micra que até então é o que todo mundo acreditava que seria uma regra válida então abaixo de 400 micra não seria tratável por questões de segurança endotelial isso já não é mais verdade ou isso está mudando bastante é um outro assunto mas aqui então a ideia da riboflavina hiposmolar 10 anos atrás era através desse gradiente osmótico aumentar a espessura da córnea como eu falei e no começo você achou que esse aumento de espessura ou seja o edema pudesse trazer um resultado pior para o crosslinking então por muitos anos a gente achou isso mas aí o ano passado veio o estudo do Volensack que mostrou que mesmo com edema essas córneas eram possíveis de ficarem mais rígidas então esse não parece ser o problema o grande problema aqui quando a gente deixa a córnea mais edemaciada é que alguns olhos edemaciam muito e alguns olhos edemaciam pouco então ali a série inicial olhos 100 micra de edema e outros com 30 micra então existe muita pouca repetibilidade e isso pode ser um problema aí depois como eu falei veio a Susan Jacob com a ideia da lente de contato para tratar uma córnea fina então vocês podem imaginar quando a gente coloca alguma coisa em cima da córnea que poderia ter um problema que no início essa época 2014 eu imagino que já se sabia mas ainda não se falava muito do papel do oxigênio e a gente sabe que a lente de contato bloquearia essa difusão ou limitaria a difusão de oxigênio de certa maneira então aqui só para vocês terem uma ideia foi dessa maneira que se descobriu que o oxigênio era fundamental para a reação de crosslink então na foto vocês observam um crosslink sendo realizado num ambiente na ausência de oxigênio era com gás hélio e a coluna vermelha do gráfico representa justamente isso então quanto mais alto maior a rigidez corneana induzida pelo crosslink e a coluna vermelha é a coluna onde não existia oxigênio que foi exatamente igual a coluna azul a primeira ali em que nenhum tratamento do crosslink foi feito ou seja sem oxigênio não existe crosslink e as outras colunas intermediárias mostram justamente a aceleração então quando a gente acelera o procedimento que ele também diminui a eficiência e isso certamente influencia quando a gente utiliza a lente de contato então aqui vocês veem o efeito do crosslink enquanto mais superior a linha maior o efeito de rigidez corneana induzida então ali em vermelho o procedimento normal de Dresden em azul com a lente de contato então isso foi em 2015 pelo nosso grupo em 2019 o ano passado o Lensac também repetiu e a redução do stiffening effect pela lente de contato é de 30% a 50% do efeito menor a depender da lente de contato utilizada então todos os procedimentos para tratar corneas finas para tratar corneas finas teriam algumas limitações mas de certa maneira eles tentavam até então aumentar dificilmente a espessura da corne e aí meus colegas lá em Zurique a Sabine e o Rafesi em 2016 2015 tiveram a ideia de por que não aumentar um outro alterar um outro fator que seria a intensidade ultravioleta a ideia deles na verdade no início foi deixar tudo mais simples vocês sabem que a gente tem vários tipos de riboflavina vários tipos de tempo de radiação vários tipos de as corneas são muito particulares então uma maneira de a gente individualizar o tratamento e simplificar de maneira que todos nós pudéssemos fazer o mesmo tratamento sem todas essas variáveis que a gente costuma ouvir por aí a Destran a HPMC etc tudo isso poderia ser excluído como fator de confusão e a gente usaria apenas a intensidade luminosa para basear o nosso tratamento e isso seria acessível para todo mundo porque uma lâmpada simples seria suficiente para o tratamento lâmpada de ultravioleta que eu digo então esse modelo teórico foi desenvolvido publicado em 2017 aqui estão os cálculos dele que ele leva em consideração a difusão de oxigênio concentração de riboflavina vários outros fatores mas como eu falei a ideia ao invés de aumentar a espessura corneana artificialmente como tinha sido feito até então a ideia seria individualizar ou seja para cada espessura da córnea uma diferente energia seria utilizada e foi isso que a gente fez agora a gente já tem mais de dois anos e pouco de follow up que os resultados que eu vou mostrar para vocês são de um ano mas a gente tratou 47 mais de 50 no momento todos eles com a espessura corneana abaixo de 400 micra isso foi medido no intraoperatório logo antes da irradiação e aí baseado nessa topografia a gente ajustou a energia que seria utilizada então como que isso foi feito a gente tem a espessura pré-operatória que a gente está acostumado a medir com o Pantacan galileia ou seja qualquer tecnologia que nos dê apaquimetria isso não foi utilizado então no intraoperatório depois da remoção epitelial a gente mediu a média espessura como rotina novamente mas foi a espessura final ou seja após o uso da riboflavina que foi utilizada ou seja eliminaria toda a variabilidade que diferentes riboflavinas trariam então depois que você aplicou a riboflavina você mede a espessura da córnea e essa espessura é a espessura utilizada para então calcular o tempo que seria necessário de radiação para que a linha de demarcação estimada chegasse ao redor de 70 a 80 micra do endotélio aqui como a gente seguiu os pacientes e vocês observam um exemplo da linha de demarcação então essa linha foi exatamente dentro do que a gente estimou ali 82 micra do endotélio não foi sempre assim claro mas o mais interessante que com um ano de follow up a gente teve estabilidade então a refração esférica até diminuiu um pouquinho ali de 3 geoptrias para 2 isso não foi significativo mas o cilindro não alterou a visão também se manteve estável por um ano e aqui alguns outros índices serotometria máxima e a área central a serotometria máxima diminuiu 2 geoptrias essa é uma outra limitação de todos os estudos do estudo que a Fernanda mostrou do nosso e de todos os outros de crosslinking é o que utilizar para considerar como progressão ou não então a gente utilizou tudo que tinha disponível para realmente mostrar os resultados mas a gente sabe que tem uma limitação aqui a gente observou então a serotometria máxima diminuiu 2 geoptrias o que foi surpreendentemente bom e se vocês observarem a área central que é a imagem da direita não sofreu alteração se manteve estável então o que a gente supôs a partir disso é que embora a gente tenha conseguido reduzir a serotometria o coupling é feito ali então de maneira geral aquilo ficou estável outras pessoas chamam isso índice de regularização o Seiler chama isso então a córnea ficaria mais homogênea digamos assim isso é uma hipótese baseada nos resultados que a gente teve e aí para finalizar aqui vocês observam a taxa de falência né aqui é a imagem da esquerda então a gente teve ao redor um ano depois 9% então o interessante aqui é o seguinte todos esses pacientes até então não teriam tratamento algum eles seriam contraindicados para o crosslink então muitos pacientes vão até hoje não você tem 350 micra que foi o caso inicial que eu mostrei 350 micra com o epitélio 300 micra sem o epitélio então isso é uma contraindicação para fazer crosslink então todos esses pacientes em teoria continuariam a progredir ou seriam essa probabilidade seria muito alta né então por mais que essa taxa que a gente teve de 9% de falência em um ano tenha sido um pouco maior do que a gente costuma ver 7% 6% no protocolo de Dresden a gente ficou extremamente feliz porque é um tratamento que até então não existia nenhuma alternativa então esses pacientes eram contraindicados então para vocês observarem uma imagem uma nova imagem aqui só de comparação uma córnea de 220 micra e vocês observam ali a linha de demarcação após o crosslink individualizado então a imagem da direita inferior mostra ali o aplanamento médio que a gente teve regularização média na maioria dos pacientes claro a gente também teve pacientes que aplanaram bastante isso aqui chegou a 6 dioptrias mas também pacientes que tiveram falência e aqui é interessante citar uma paciente que teve falência bilateral ela tinha ela tinha 46 anos de idade então já era altamente progressiva antes e aí eu fui buscar o porquê que ela falhou ela tinha hipotireoidismo que não estava controlado então fatores de risco então esse paciente entrou aí na nossa estatística também de falência e por último esse esse paciente aqui ele não entrou no nosso estudo era um paciente com ceratoglobo mas eu só queria mostrar que também é possível tratar outras patologias que não seja especificamente ceratocone com crosslinking individualizado então vocês observam ali a corna extremamente afinada protrusa aqui o OCT dela mostrando esse afinamento periférico e ainda quando eu estava aí na escola uma das cirurgias mais difíceis que eu fiz isso foi acho que talvez a minha vida inteira tenha sido um paciente com ceratoglobo que a gente teve que fazer primeiro um transplante lamelar manual assim quase perfurando 150 200 micra como é esse paciente de limbo a limbo aí seis meses depois ou um pouco mais a gente fez um transplante penetrante porque o endotélio estava muito opaco evoluiu com sinequia faco enfim no final ele ficou bem mas isso levou muito tempo e ele acabou com duas córneas dois transplantes no olho então são casos bastante complexos de a gente manejar cirurgicamente esses casos de ceratocone e aqui vocês observam como o crosslinking nesses casos também pode ser uma alternativa aqui um exemplo de dois anos de pós-operatório de um dos nossos pacientes com ceratoglobo então crosslinking individualizado com esse protocolo que a gente chamou de sub-400 mostrou que realmente é possível segurar a progressão mesmo em córneas mais finas do que 400 micra essa taxa de falência em um ano foi um pouco maior 9% isso foi extremamente surpreendente positivamente né e claro além de ceratocone outras doenças como ectasias a gente tratou também ectasia pós-vazique ou ceratoglobo poderiam também se beneficiar ou seja abriria aí o espectro de indicações né então é isso muito obrigado novamente obrigado Taguchi doutor Wallace doutor Wallace toda a óptica cirúrgica aí muito obrigado Emílio excelente a apresentação gostaria de abrir aqui um momento rápido aí pra discussão se alguém tiver alguma dúvida algum comentário comentário eu tenho comentário aí posso fazer claro Taguchi rapidinho Emílio lindo a gente já tinha conversado sobre esse trabalho maravilhoso fala pra mim duas coisas a gente há uns três anos atrás publicou na revista córnea o João Malta é o primeiro autor uma comparação de linha de demarcação em córneas de 520 530 comparado a córneas de 400 410 micras um grupo era praticamente normal topo assimétrica e o outro grupo era um ceratocone com indicação de cirurgia seja lá anel ou transplante e a profundidade a única variável desse estudo é a espessura o método é o mesmo e a diferença é grande ou seja quanto mais fina mais superficial tá certo eu não eu não tenho aqui de cabeça mas posso postar depois no grupo então isso isso eu achei que deve ser considerado eu sei que a gente vai ter dois protocolos aí no mercado vamos dizer um o Mazota tá com protocolo pra córnea fina né ele chama de protocolo M apresentou na Escar do ano passado e o de vocês mas eu queria saber se a espessura pré-operatória entra como uma variável pra linha de demarcação que hoje é o nosso controle clínico pra profundidade lembrando que de acordo com esse estudo que a gente fez quanto mais fina a córnea mais próxima a superfície ou menos profunda foi a linha de demarcação é a pergunta excelente professora na verdade a gente a paquimetria pré-operatória foi utilizada como base pro tratamento claro foram considerados o riboflavina difusão de oxigênio mas isso foi considerado agora a gente não achou correlação nesse estudo entre o stiffening effect a rigidez coroniana induzida pelo crosslinking nem com o volume nem com a seratometria mudança de seratometria pós-operatória ou seja embora a gente tenha utilizado a linha de demarcação a estimativa da linha de demarcação como através da paquimetria a gente não teve correlação clínica com os achados então significa que provavelmente o que a gente pode é uma hipótese que essa linha de demarcação não estaria relacionada com o efeito final do crosslinking mas sim possivelmente com o wound healing foi essa apoptose por exemplo por exemplo não sei se apoptose seria a palavra mas como é que você ou necrose ou necroapoptose tem alguns mecanismos fala pra mim só uma última coisa nesse seratoglobo como é que você fez a técnica porque o afinamento é tão periférico como é que você tratou esse paciente ou pela espessura por que eu teria que mexer na córnea central foi um tratamento anular só na periferia porque a doença a gente conhece a doença a gente se baseou na paquimetria mais fina na periferia que era na meia periferia ali pelo OCT mas a gente tratou a córnea inteira então com uma com um diâmetro até um pouquinho maior o máximo que dava ela era tão curva que provavelmente a gente até aumentou estava fora do nosso protocolo a gente até aumentou um pouco a energia porque a gente sabe que principalmente nesse caso pela curvatura tão aguda ali então o ângulo era muito intenso na periferia muito seria refletido a gente teve dois casos com o seratoglobo que foram tratados dessa maneira Muito obrigado Emilio eu gostaria de perguntar enquanto a gente troca para a Júlia Júlia se você puder compartilhar sua tela só que o Emilio responde uma dúvida rápida que esse nomograma do protocolo já está disponível as demais dúvidas como são um pouquinho acho que mais extensas na discussão vamos deixar vamos guardar um pouco para o final tudo bem Emilio repetindo aqui o protocolo o nomograma do protocolo está disponível? a gente mandou para a publicação já vai em breve estar disponível e para todo mundo vai se tornar público assim que seja publicado espero que em breve muito obrigado Júlia gostaria de agradecê-la agora e novamente Júlia para quem não conhece já tem bastante experiência também na área do crosslinking córnea e atualmente desenvolve um trabalho com crosslinking crianças na escola então ela vai falar para a gente vai apresentar um caso eu gostaria muito que ao final você também discutisse um pouquinho a respeito desse projeto que você vem desenvolvendo e novamente obrigado pela participação por favor fique à vontade bom dia estão me ouvindo certo antes de tudo eu gostaria de agradecer o convite é um prazer enorme estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha experiência sobre crosslinking criança eu vou iniciar o caso depois eu vou falar um pouquinho do meu protocolo para vocês ao final certo certo então esse caso é de uma criança do meu protocolo de 13 anos do sexo masculino e que ela veio para mim com a principal queixa de diminuição da visão no olho direito ela negava alergia rinite já tinha um diagnóstico prévio de ceratopone porém referia que tinha um prurido ocular desde os 9 anos de antecedente ela teve hidrópcia no olho direito não usava óculos nem lente de contato rígida o exame oftalmológico o olho direito era conta dedos a um metro sem melhora com refração o olho esquerdo era 20,80 tinha uma melhora pequena com a refração ia para 20,63 o restante do exame eu vou mostrar a foto o fundo de olho era normal pressão 8,11 e aqui a foto da biomicroscopia o olho direito tem a cicatriz central de hidrópcia e o olho esquerdo era uma córnea transparente que não tinha nenhuma cicatriz e esse era o exame que ele apresentava para mim do dia 24 o mapa comparativo comparando 24 de maio de 2014 quatro meses depois em agosto ele apresentou essa progressão então é uma progressão importante a gente pode ver o K máximo tanto também no K1 quanto no K2 a esse momento eu vou abrir para a primeira discussão esse caso continua vocês querem discutir agora ou no final o que você acha Felipe? creio que a gente pode discutir no final tudo bem? no final está certo então esse paciente foi feito o protocolo de Dresden esse é o exame pré-operatório do dia da cirurgia no dia 4 de novembro ele tem uma paquimetria no ponto mais fino de 453 e foi feito o protocolo convencional de Dresden com a riboflavina de 0% 20% de Dresden esse paciente evoluiu bem no primeiro ano com até uma melhora ganho de uma linha córnea transparente não teve RACE esse é o exame pós-operatório não teve muita mudança infelizmente esse exame eu não tenho diferencial depois eu botei os mapas e com um ano e meio esse paciente voltou para mim e o que a gente pode ver é que teve um aumento no K máximo né para 72.3 o K1 estava o K2 aumentou um pouco também mostrando aqui o exame pré-operatório a gente pode ver que o K máximo pré-operatório do dia da cirurgia era 68,7 o K1 55 e o K2 57 então eu continuei observando falei será que esse paciente está progredindo ou não então vamos acompanhar e ele me volta uns três meses depois com na verdade não esse aqui ele volta com um ano depois dois anos e meio de pós-operatório e não teve piora na verdade teve até uma melhora e eu continuei acompanhando esse paciente esse paciente retorna comigo no mesmo ano uns três meses depois em 2017 e o K máximo aumentou de novo foi para 73,5 o K1 K2 estável e eu resolvi acompanhar esse paciente de perto eu estava tendo um outro paciente que estava progredindo e fui acompanhando e com três anos e três meses veio o que me assustou um pouco mais porque a visão o paciente chegou para mim doutora minha visão piorou esse era o melhor olho do paciente aumento teve um aumento da refração ele perdeu linha de visão aumentou tanto K1 quanto K2 a paquimetria no ponto mais fino diminuiu foi para 382 e o K máximo 74,8 se a gente olhar aqui os mapas diferencial a gente pode ver nos dois exames de 2017 já mostrou a diferença o aumento a progressão esse aqui comparando de 2017 com 2018 também e aqui comparando o de 2018 com 2016 mostrando o K máximo o que aconteceu o pré-cronos link 2016 2017 e 2018 eu também tenho a topografia do Atlas que também confirmou que ele realmente estava progredindo esse é um diferencial do exame pré-operatório com o pós estava numa escala diferente então eu coloquei esse exame aqui que está na mesma escala só que eu não tenho diferencial dele você pode ver que o K mais plano aumentou e o K mais curvo também e o K máximo que eu fiz a medida também era de no pré-operatório 67 foi para 74 então vamos abrir aí para discussão que eu acho muito importante hoje em dia são os critérios de progressão pós-crosslink o que vocês consideram essa medida de ponto único K máximo ela pode ser muito variável às vezes você repete o exame três vezes e pode dar diferença principalmente pacientes com ceratocone mais avançado discutir um pouco aí sobre o turnover do polágeno vocês repetiriam crosslink nesse paciente se fossem repetir fariam fast ou convencional muito obrigado Julia aqui fazendo um comentário que se fosse combinado se a questão do turnover eu vou pedir para o doutor Emílio e doutor Mauro Campos se quiserem comentar e também acho que para a plateia de modo geral talvez a discussão mais interessante seja os critérios de progressão pós-crosslinking isso também não é apesar de existir o consenso talvez não seja consenso e recrossam excelentes pontos para serem levantados se quiserem comentar doutor Emílio doutor Mauro doutor Wallace também tem uma visão um pouco diferente sobre isso por favor quer começar Emílio opa então parabéns pelo caso Juliano muito interessante a gente teve um paciente que o doutor Wallace talvez conheça talvez não com certeza conhece é muito parecido um jovem em 13 14 anos se não me engano idade bem semelhante que teve progressão mesmo após um protocolo de Dresden eu também teria feito a mesma coisa que a conduta inicial então inicialmente em criança protocolo de Dresden principalmente por ser rapidamente progressivo como se mostrou ali em 4 meses as primeiras topografias já mostravam uma evolução muito rápida sobre a sua pergunta sobre critério de progressão não existe um consenso o que a gente acaba utilizando mais é o mapa diferencial que você mostrou ali porque às vezes o camáximo muda o ponto ele está mais superior cai então ele pode se manter igual mas a corna piorar então a gente costuma usar o mapa diferencial pelo mapa diferencial foram várias imagens talvez eu não tenha tentado muito bem mas parece ter havido progressão isso você acha que sabe julgar melhor do que eu mas em havendo progressão eu repetiria tranquilamente novamente o crosslinking mesmo já tendo um crosslinking por protocolo de Dresden inicial a gente teve um caso exatamente parecido como eu falei e nesse caso a corna já estava mais afinada e para vocês terem ideia a gente usou uma energia até maior do que o protocolo de Dresden então a nova atualização do nosso sub400 já levou em consideração uma energia maior baseada na segurança endotelial dos novos estudos então no mínimo faria Dresden se estiver progredindo novamente até poderia fazer mais irradiação a gente já tem mais fluência o importante é identificar talvez o fator de risco por que ele está progredindo então perguntar se ele está coçando o olho isso é muito importante mas a lição do caso é que o que eu vejo a principal seja que crianças a gente tem que tomar bastante cuidado porque elas realmente progredem muito rápido se mostrou quatro meses inicialmente progrediu e apesar do crosslink em alguns casos eles podem ainda assim continuar progredindo então claro o fator de risco nesses casos tem que ser muito bem avaliado né beleza só pra complementar aqui o que o Emílio falou realmente pelo mapa diferencial tinha uma progressão de quase três de optrias tá comparando no mapa diferencial não só olhando o camássimo e eu vou continuar esse caso esse caso tem um desfecho realmente essa questão não tem nada definido o que é progressão o que eu tenho usado realmente é o mapa diferencial e não o ponto único que na verdade é o que a maioria dos trabalhos publica a gente tem um pouco de dificuldade na hora de estar analisando o resultado porque tudo que a gente olha é o K central ou é o K máximo é a medida de ponto único e talvez nesse caso o mais é o que a gente tentou usar no nosso estudo talvez o mais adequado seja usar a área central de maneira geral então o aparelho pega todos os pontos da área central e julga se teve aumento ou diminuição esse talvez seja ideal mas não é facilmente acessível no Shineflug então eles existem eles medem isso mas a gente não consegue ver na tela junto com o 5K 1K2 etc e em relação ao turnover e o que você tem para falar para a gente um pouquinho sobre então eu estou eu o doutor Mauro Campos a gente tem conversado bastante sobre isso aí as últimas semanas não existe consenso não existe estudo que diga exatamente para a gente qual é o turnover em córneas humanas de adultos nem de crianças mas então esse dado é incerto mas as evidências clínicas o que podem não ser corretas 100% corretas mas elas levam a crer que é ao redor de 6 a 7 anos e quando o cross-linking teria capacidade são hipóteses também de aumentar esse tempo de turnover entre 12 e 24 meses portanto em média se a gente fosse considerar essas duas hipóteses essa hipótese o cross-linking tentaria na maioria dos casos ali tentaria não ele poderia segurar a progressão por cerca de 10 anos se fosse se essas hipóteses estiverem corretas o que a gente observa é que isso em crianças e adultos existe uma grande diferença e a grande diferença é justamente a idade porque com o passar da idade a córnea já se torna mais rígida ou seja mesmo que a eficiência do cross-linking seja perdida ou bastante reduzida alguns anos depois 5, 10 anos após 10 anos após a córnea já estaria mais rígida devido ao fator idade então são duas coisas que a gente costuma pesar então a idade do paciente e esse número de 6, 7, 10 anos do turnover que é incerto mas que as evidências clínicas nos levam para pensar que seja ao redor disso mas como eu disse a gente está estudando isso revisando é difícil ter certeza sobre esse número certo Julia eu vou te pedir pode se você puder dar share de novo na tela tudo certo? certíssimo então pera um momento esse caso então a gente resolveu repetir o protocolo de Dresden tá como a córnea já era de 382 a gente usou a riboflavina hiposmolar fez a medida no intraoperatório né e foi feito o Dresden mesmo 30 minutos antes 30 minutos depois esse paciente tá bem até o momento tá o último exame que eu tenho dele foi de setembro do ano passado ele tava com um ano e oito meses do recrosslink né ele tava com uma visão 2063 esse aqui é o mapa diferencial entre o dia do segundo crosslink né e o último exame e por enquanto tá tudo bem ele não teve raise não teve nenhuma complicação aí importante é e falando um pouquinho agora vou dar um resumo do meu protocolo tá é o meu protocolo eu iniciei ele em 2012 eu ainda tenho pacientes é ainda tô acompanhando tá tenho já um follow-up aí de sete anos é são 58 pacientes de oito no início do protocolo né tinha oito a dezesseis anos uma média de doze anos são desses 58 pacientes eu operei 77 olhos que é o que eu venho acompanhando até agora até o momento em relação a progressão que eu realmente confirmei que por enquanto né alguns casos você fica com suspeita se realmente tá progredindo ou não tem seis seis casos de progressão que tá mais ou menos dez por cento aí é lógico que todos os pacientes não tão no mesmo follow-up né o meu pra pra eu poder fazer a cirurgia esses pacientes tinham que ter uma comprovação da progressão então eu tenho paciente que até hoje eu não operei eu tô acompanhando o olho e a gente tá vendo o que que acontece então no início do protocolo era um protocolo que seria um clinical trial na verdade teria pacientes que eu ia operar e pacientes que eu não ia operar mas isso foi impossível porque tava progredindo então eu resolvi operar um olho de todo mundo e aí o outro olho começou a progredir não teve jeito eu tive que ir progredindo e tinha alguns olhos que já não tinha mais como fazer o crosslink porque a córnea era muito fina então até hoje eu tenho cinco olhos que não progrediram que eu venho acompanhando tá então tinha que ter progressão documentada pra eu poder fazer o crosslink eu acho que às vezes é uma crítica grande aí alguns protocolos que eles não falam muito bem claramente isso se realmente estão progredindo ou não entendeu porque tem paciente que às vezes não vai progredir mesmo sendo criança todos os pacientes tiveram um controle importante da alergia ocular 80% deles eram possadores crônicos tinham algum tipo de alergia dentro do meu estudo e eu também avaliei história familiar e eu 30% tinha história familiar comprovada eu tenho irmãos dentro do meu protocolo e a mãe tinha veio fazer o irmão era até mais velho eu fiz a topografia pra confirmar que os irmãos também tinham o ceratocone e alguns casos de alergia grave com o uso contínuo de tacrolimus então a alergia ocular eu sempre acompanhei muito bem pra tentar segurar e o que eu tenho de taxa de progressão é isso até o momento 10% certo? se alguém tiver alguma dúvida posso te fazer uma pergunta? estão perguntando aqui no chat qual é a rinoflavina que você está usando? então eu usei durante todo o meu protocolo a rinoflavina da Ifarma ou seja hoje ela é metilcelulosa desde 2013 ela é metilcelulosa isso mas depois eu acabei trocando no início sempre foi com destrão eu tive que trocar pra rinoflavina da Citofarma então você você não fez a metil você você não teve eu sempre não fiz metil sempre usei zero você você sabia na época de 2003 2014 que a a Ifarma na época já tinha mudado pra metil ou você teve um gap onde você usou metil sem saber eu tenho na verdade eu tenho todas as etiquetas das rinoflavinas e muitas eu comprava porque teve uma época que estava tendo falta entendeu então eu comprava e levava a rinoflavina então na verdade eu tive o cuidado de ter etiqueta de todas as minhas rinoflavinas só pra você saber só pra você saber a etiqueta não fala ser metil ou destrão fala da ampola creio que não não tem escrito a ampola tem escrito 0,1% 20% destrão pelo menos assim eu tive esse cuidado em guardar mas eu posso até conferir isso entendeu você me chamou uma atenção que eu é bom conferir é bom conferir o que eu tive o cuidado de fazer foi tá guardando a etiqueta de todas as minhas ampolas elas estão no a descrição cirúrgica tá tudo comigo e com as etiquetas isso ficou comigo Oi Júlia Oi Júlia deixa eu te fazer uma pergunta como é que é a reproducibilidade de um exame de topo ou tomografia em crianças então vamos lá o meu primeiro artigo eu vou fazer uma que é o que eu tô escrevendo atualmente eu vou fazer uma comparação do Atlas com o Pentacan infelizmente eu não vou poder fazer a reprodutibilidade porque do Pentacan eu perdi alguns exames então eu tenho a reprodutibilidade do Atlas e tenho a reprodutibilidade do pós-operatório do pré-não eu tô comparando dados dos dois exames o que eu tentava sempre fazer no mínimo três exames de cada paciente às vezes era muito difícil eu fazia cinco sete porque no início os pacientes muito novinhos às vezes não ficava quieto era difícil fazer o exame então isso é uma dificuldade real mesmo eu que fiz todos os exames dos meus pacientes entendeu e você via que eles foram aprendendo também a fazer o exame com o tempo então eu tive realmente uma certa dificuldade inicial e procurei separar dos exames que eu tenho separado era o melhor exame possível entendeu do dia que eu realizei que é o que eu tenho sal claro que essa análise também não sei se você já fez mas quando você isola todas as outras variáveis e deixa só a atopia ela parece como um fator de risco para a falência do tratamento se você considerar isso vai ter que fazer provavelmente com variância se você considerar todos os fatores anular todos os fatores de risco considerar só a atopia é determinante para a falha do tratamento vamos dizer assim se a criança tiver uma atopia ela vai responder pior vai progredir mais porque são julia é importante mesmo você tendo cuidado de fazer em crianças a última revisão do survey sobre ceratocone aponta que ceratocone genético é 11% dos casos de 8 a 11% dos casos então a doença se ela for genética será que ela é diferente daquela que é só ambiental é difícil ter essa noção por isso que eu te perguntei reproducibilidade parece bem baixa em crianças pelo menos uma aula recente que eu vi do Michael Belling ele falava bem sobre isso dificuldade de construir um banco de dados no Pentacan em crianças um banco de dados que ele tenha só de adulto e a outra coisa é isso a sensação eu não analisei isso a gente está com o grupo também que não é pequeno eu não vou conseguir analisar porque a amostra não vai me dar essa chance parece que a atopia sensação clínica impressão clínica se isso tem algum valor parece que a atopia seria um fator de mal prognóstico para o crosslink o que você achou você conseguiu? então 80% dos meus pacientes tinham algum grau de atopia ou são costadores crônicos desses eu avaliei também quem tinha uma alergia mais grave e uma ceratoconjetividade vernal atópica os casos que progrediram até o momento na verdade é apenas metade tinha uma alergia ocular não não eram os mais graves por incrível que pareça mas eram pacientes alérgicos e forçadores sim e a outra metade não não tinha nenhum fator nenhuma história a gente continua acompanhando esses pacientes e vendo o que está acontecendo com eles eu acho que realmente o trabalho de crosslink em criança antes de 3 anos não dá pra gente saber o que está acontecendo tem que ser um trabalho longo mesmo por isso que eu não publiquei até o momento eu estou escrevendo agora eu estou fazendo uma segunda análise estatística agora de novo de todos os exames que eu refiz no início desse ano e pra gente poder ver como é que estão os resultados entendeu tem alguns casos que eu estou em dúvida se estão progredindo ou não é porque por isso que às vezes tem uma variabilidade na topografia ou às vezes ele vem e está com seratite e a conjuntivite alérgica está ruim aí você trata ele volta volta ao normal não teve realmente progressão eu verifiquei isso dentro do meu protocolo então pacientes que tinham uma alergia ocular grave às vezes vinha em crise eu fazia o exame parecia que tinha progredido mas aí eu tratava ele voltava um mês depois o olho estava bosta em seratite você fazia o exame estava normal ele não tinha progredido então eu sempre tomei muito cuidado em acompanhar de perto essas crianças com a alergia mesmo entendeu e ter um controle importante tem até pacientes que usa se fosse tem várias perguntas a gente está um pouco atrasado tem várias perguntas aqui sobre metilcelulose eu acho que o Rafael Kobayashi queria fazer uma pergunta comenta minha apresentação pode pode continuar bom eu vou seguir adiante então pedir pra Aline já colocar o próximo caso a gente tem algumas perguntas pendentes na plateia vamos a gente vai discutir um pouco isso no final tá bom inclusive antes de passar só queria perguntar se a doutora Maria Emília tem algum comentário que eu tô vendo que ela tá aqui conosco e tem uma participação também do trabalho caso contrário a gente segue o jogo aqui com a Aline doutor Mauro rapidamente um segundo sobre a sua pergunta de repetibilidade a gente avaliou agora junto com o Michael Belling e vai ser incorporado isso na próxima versão do ABCD do Belling a gente viu a repetibilidade das medidas do Pentacan após o crosslink então provavelmente na ESCR desse ano se acontecer já vai ter um intervalo ali dessa repetibilidade após o crosslink no Pentacan Aline pode ir começando desculpa que eu desabilitei o seu share porque o pessoal ainda tava discutindo mas pode colocar e pode iniciar o caso só um segundo aqui ótimo tá bom todo mundo me ouvindo? sim perfeito bom dia meu nome é Aline sou Fela aqui do serviço esse ano e vou apresentar o caso clínico de hoje de progressão tardia e aplanamento então o caso é de um paciente homem de 30 anos de idade ele tem uma história assim de ter um trauma com álcool aos 4 anos de idade tem um diagnóstico de ceratocone aos 20 anos já fez um transplante no olho esquerdo aos 24 anos e teve que ressunturar algumas vezes fora isso ele relatou umas situações de ceratoconjuntivite epidêmica umas crises nos últimos 6 meses daquela época a refração dele no olho direito era plano menos 3,5 a 45 chegando a 20,30 e no olho esquerdo era mais 2 menos 6,5 a 135 chegando a 20,50 então por enquanto a gente tem um paciente que teve uma queimadura por álcool fez um transplante penetrante e tem essa situação da conjuntivite alérgica por hora foi indicado para ele apenas lente de contato gelatinosa tórica no olho direito e avaliar PRK no olho esquerdo então aqui só para mostrar o reflexo especular do olho esquerdo então dá para ver as células endoteliais tranquilamente depois foi visto que era em torno a contagem a densidade era em torno de 800 células então a ideia do PRK não foi para frente e aqui só para mostrar a topografia da época então no olho direito ele tinha um astigmatismo irregular com a simetria inferior e o aumento da asfericidade e no olho esquerdo que é o olho do transplante tinha esse astigmatismo regular ou lico então passado algum tempo ele nesse meio tempo ele não teve crises não fez nenhum tratamento específico para conjuntivite alérgica mas não teve crises ele tentou usar vários tipos de lentes de contato no olho esquerdo mas não conseguiu tolerar e ele referia uma piora da visão do olho direito ele usava somente gelatinosatórica tentou usar lentes de contato rígida mas também não conseguiu se adaptar bem com elas e aí ele referia que estava muito limitado ele apertava o olho direito para conseguir enxergar melhor e nessa a refração desse olho nessa época ele tinha mais 1,5 menos 4 a 70 chegando a 20,40 e no olho esquerdo mais 2,5 menos 7 a 120 chegando a 20,400 então só para mostrar a tomografia dele nessa época então a gente consegue ver aqui na de 2012 aquele padrão que a gente já tinha descrito e aqui na de 2013 a gente consegue ver uma piora aqui do padrão no mapa de curvatura e no diferencial a gente consegue ver também um aumento assim um encurvamento aqui tanto na região pupilar quanto na simetria aqui inferior de mais ou menos umas 5 chegando até 6 dioptrias aqui mais inferior então visto a progressão do ceratocone dele foi indicado o crosslink desse olho só para mostrar aqui que ele tinha uma após um ano de crosslink ele tinha uma opacidade aqui para a endotelial desse olho e aqui comparando o pós-operatório então a gente tem um pós-operatório aqui de 6 meses com 1 ano e meio a gente consegue ver já uma diferença aqui no mapa de curvatura e no diferencial a gente consegue ver também o aplanamento aqui da região central o máximo de 6,5 dioptrias em torno de 5,5 aqui no ponto mais fino e aqui comparando um ano e meio com 4 anos ele ainda assim continuou aplanando agora em torno de 5 dioptrias e meio então além daquelas 6 dioptrias ele continuou aplanando mais essas 5 dioptrias e aqui comparando 4 anos de pós-operatório com 6 anos e meio ele ainda aplanou mas agora em pequena monta assim perto dos outros anos então foi em torno de 2,5 aqui nessa região popular tá? com algumas áreas de encurvamento aqui mais inferior então só para mostrar aqui o pós-operatório de 6 meses com 6 anos e meio o total de aplanamento aqui ele conseguiu até 14 dioptrias tá? e aqui é só para mostrar a alteração aqui no mapa de curvatura do paciente então aqui só para para ilustrar o pré-operatório dele então ele tinha essa esse padrão com mais 3,75 menos 5,5 a 60 chegando a 20,40 6 anos após o crosslink ele chegou a 20,20 tá? com mais 2,75 menos o e meio a 110 e aqui no diferencial o que a gente já tinha já tinha observado tá? então esse aplanamento na região central com máximo de 14 dioptrias nesse meio tempo que estava aplanando a única reabilitação visual dele foi o óculos ele conseguiu chegar numa visão boa então não teve reclamações nesse sentido tá? só para ilustrar em relação ao olho esquerdo ele foi submetido a um novo transplante tá? então aqui só para mostrar o pós-operatório então botão bem transparente os pontos bem cooptados bem feitos simétricos e aqui só para mostrar aqui o diferencial então no pré-operatório ele tinha 20,150 com a refração de mais 1,5 menos 8 a 125 e ele também chegou a 20,20 nesse olho depois de 4 anos com mais 1,5 menos 2,5 a 130 e aqui é mais para fazer um comparativo que ele realmente com esse novo transplante ele aplanou quase da mesma monta que foi feito no crosslink mas para ilustrar diferencial tá? então o caso é esse tá? deixa eu voltar aqui para o o aplanamento para comentário aqui doutor Wallace se você gostaria de fazer algum comentário a respeito? não eu acho que seria interessante que o Emílio falasse a Emília que tá aí também falasse é um caso que eu conheço muito bem de novo aos 30 anos ele progride dos 30 aos 37 anos 5 de optrias o que não é comum mas é muito mais comum do que a gente pensa depois ele aplana 14 de optrias o que também não é comum mas é mais comum do que a gente pensa mas eu queria que os outros participantes comentassem então doutor fala assim tem esses casos infelizmente a gente não sabe o porquê que eles acontecem não tem nenhum fator preditor em que pacientes que isso aconteceria isso acontece menos de 1% dos pacientes então dos mil primeiros pacientes lá foram 0.6% então isso pode acontecer talvez com um follow-up long então agora a gente tem pacientes com 12 15 anos de cross-linking retornando alguns deles continuam aplanando a gente não tem a explicação o porquê isso acontece mas interessante que esse caso ilustra exatamente o que eu comentei não sei se eu comentei hoje mas que nesses pacientes bom a primeira coisa é que essas 14 dioptrias podem não ser 14 dioptrias porque a maioria desses pacientes foi avaliada com o Pentacan e o Scheinflug tem interferência do RAISE então isso normalmente vem associado com o RAISE e o RAISE interfere na medida então atualmente faz um dois anos que a gente tem o OCT com o Plácido juntos a gente tem visto que essas medidas que o Pentacan nos dá de 14 dioptrias nem sempre correspondem à medida que o OCT mais o disco de Plácido conjuntamente nos dão então primeira coisa a gente não sabe se realmente são 14 dioptrias porque essa medida pode ser altamente influenciada pela opacidade mas lembrando que o RAISE é sempre posterior em especial nesse caso e aqui eu estou fazendo análise da superfície anterior com certeza a paquimetria pode ser altamente influenciada o que a gente tem visto professor são alterações não somente na paquimetria como também na superfície anterior mesmo porque aí seria medida pelo Plácido então a gente tem observado a diferença não somente na paquimetria então esse é o primeiro ponto e o segundo ponto é que o mais interessante é que independente de ser a planou 14 10 7 independente disso o planamento é muito grande mas mesmo assim o paciente melhorou a visão e isso é uma observação que a gente tem visto também então esses pacientes pelo fato da maioria das vezes eles têm uma córnea muito curva com altas aberrações esse aplanamento apesar do RACE costuma ser benéfico e muitas vezes apesar de ser um planamento imenso 7, 10, 15 dioptrias os pacientes costumam melhorar a visão muitas vezes então isso é interessante nesse caso doutora Cris doutora Maria Emília que estão aí no chat também gostaria de fazer algum comentário Oi, bom dia a todos eu acho que assim não tem nada a acrescentar o que Emílio disse a gente não sabe qual é o motivo desse aplanamento eu acho que Júlia pode confirmar aí nos trabalhos dela no grupo dela a gente que eu saiba a gente não teve um aplanamento tão grave assim e acho que não tenho nada a acrescentar em relação a isso não realmente é estranho esse tamanho de aplanamento e sobre a progressão tardia tem várias pessoas com bastante experiência se isso realmente é uma coisa que a gente costuma observar com maior frequência do que parece Felipe se você quiser eu posso falar um pouquinho eu tenho dois casos no meu protocolo que tiveram um aplanamento em torno de 10 dias sim um teve melhora importante da visão o outro nem tanto e ambos com reis o que a gente também fica na dúvida da medida do Scheinflu se é confiável ou não no Atlas no Plácido também mostrou um aplanamento importante então na medida dos dois aparelhos tem sim esse aplanamento é progressivo desses pacientes eu ainda tenho acompanhado teve uma melhora inicial e um paciente parece que está começando a piorar a visão agora então a gente está acompanhando o que está acontecendo mas eu tenho sim no meu protocolo casos de aplanamento sim importante legal vamos passar aqui para a discussão com Rafael porque a gente vai focar nesse assunto então antes de prosseguirmos muito nisso se o se ela quiser compartilhar a sua tela então vamos seguir obrigado Aline pela apresentação e Koba vai lá Rafael você está nos ouvindo? Alô agora sim estão ouvindo? beleza então vamos falar um pouquinho desse assunto sobre aplanamento pós-crosslink o objetivo dessa apresentação é trazer isso a discussão e também mostrar um pouquinho dos resultados preliminares de um trabalho que eu estou fazendo junto com o Taguchi e com o Dr. Wallace tudo isso surgiu alguns anos atrás quando a gente estava justamente nessa discussão da riboflavina versus o Destran porque a grande maioria da riboflavina que vinha que o Brasil usava era Dolf Talmus e a gente descobriu que eles mudaram o veículo da riboflavina aproximadamente 2012 2013 e a gente ficou se questionando se isso poderia ter algum efeito no crosslink dos pacientes então a gente tem observado também que os pacientes andam aplanando bastante então a gente queria fazer uma avaliação dos fatores de risco para o aplanamento pós-operatório então primeiro qual que seria a definição de aplanamento pós-operatório tem vários estudos esse é um estudo do Telseiler que ele define como aplanamento pós-operatório a diferença do K-máximo do pré-operatório com o K-máximo no pós-operatório que nesse caso específico foi um follow-up de um ano tá Oba aqui pra mim aparece o seu primeiro slide eu não sei se todo mundo tá com essa deixa eu dar um share de novo aqui calma aí beleza então voltando esse esse é o primeiro estudo do Telseiler falando que a definição de aplanamento progressivo seria uma variação no K-máximo do pré-operatório com o pós-operatório como eu falei era um follow-up de um ano quais são os resultados né que a gente tem de aplanamento na literatura esse mesmo trabalho ele tinha um N de 151 óleos ele encontrou mais ou menos 37,7% de aplanamento ou seja 37% dos pacientes aplanaram pelo menos uma dioptria depois de um ano e ele tentou avaliar os fatores pré-operatórios né que poderiam ter alguma associação com o risco ele encontrou uma fraca associação significamente estatisticamente significante com o K-máximo então K-máximos maiores teriam mais aplanamento no pós-operatório ele viu que se fossem considerados somente os pacientes com K-máximo pré-operatórios acima de 54 essa taxa de aplanamento passaria de 37% para 51% ok esse é um outro estudo que é o estudo do protocolo de Dresden que tem um N já maior de 241 olhos follow-up quando foi publicado já era de pelo menos 6 anos mas hoje já tem muito mais e no follow-up de um ano a média o aplanamento médio era de mais ou menos 1.4 dioptrias e 56% dos olhos aplanavam mais ou menos isso com 1 ano e a gente também tem estudos brasileiros esse é um estudo do Marconi com o Ramon Ganeio e o Vinícius então 42 olhos também em média 45% de aplanamento mais que uma dioptrias um follow-up de até 2 anos como a Emília estava falando na maioria das vezes esse aplanamento acaba sendo benéfico para o paciente que tem ceratocone mas o próprio Telseiler publicou recentemente em 2018 3 casos de pacientes que depois de 10 anos continuaram aplanando e chegaram a ter um desvio hipermetrófico então é um aplanamento continuado um aplanamento progressivo obviamente é a minoria dos casos mas a gente não sabe o que que causa isso e se vai parar e se não parar isso acaba sendo uma complicação do cross-link né então essa aqui é a topografia de um desses pacientes né desse caso que a gente pode ver que se tivesse parado na terceira figura ali estaria ok mas ele continua aplanando bastante o paciente chegou até a desenvolver hipermetropia e nesses três casos não houve formação de RAISE então é um aplanamento progressivo continuado sem o RAISE e o que que os trabalhos falam sobre possíveis fatores de risco né o que que pode talvez levar a um aplanamento excessivo ou progressivo da córnea os principais fatores de risco que a gente vê mesmo com associação fraca seria o K-máximo e a paquimetria mínima qual que seria mais ou menos o raciocínio em torno disso K-máximo né pacientes que tem ceratocone mais avançado tem o K-máximo aumentado e consequentemente também tem a paquimetria mais fina então quando os pacientes fazem crosslink acaba que talvez uma área maior da córnea ela é ela sofre mais ação do crosslink isso aumentaria esse efeito de aplanamento isso é tudo teoria né e outro fator de risco possível por conta do ceratocone ser mais avançado seria a idade por quê? porque pacientes que tem ceratocone mais avançados acabam operando mais cedo e talvez a idade pode entrar aí também como um fator de risco e é isso que a gente tentou analisar no nosso trabalho então indo direto para ele o título do nosso trabalho é avaliação dos fatores de risco para falamento corneano pós-cirurgia de crosslink é um estudo retrospectivo então a gente analisou os pacientes que foram submetidos a crosslink entre 2012 e 2017 e todos os pacientes foram submetidos com o protocolo de Dresden a gente tem no momento 142 olhos mas desses 142 olhos 115 tem pelo menos um ano de follow-up então nessa análise inicial a gente está analisando somente esses 115 pacientes com um ano de follow-up foram considerados sexo olho lateralidade idade apaquimetria mínima pré-operatória K máximo pré-operatório e o ano de realização da cirurgia e o desfecho foi avaliado a variação do K após o crosslink a planamento maior que uma dioptria e a variação do K dividido pelo tempo de follow-up seria um aplanamento anualizado vamos dizer assim esse daqui é um dos pacientes do estudo e aí entra naquela discussão do Emílio sobre qual é o melhor fator para a gente analisar se teve aplanamento é o K1 K2 é o K máximo é a serotometria central a gente pode ver aqui nesse caso que é um mapa diferencial do ICIS que é disco de plácido que no primeiro exame de 2014 o K máximo é de 54.45 e em 2016 ele tem um K máximo 1.15 dioptrias menor mas quando a gente analisa exatamente essa área de K máximo a gente vê que no mapa diferencial não é a área onde teve aplanamento máximo então a gente quis avaliar nesse nosso estudo além dessa diferença do K máximo a gente quis avaliar o aplanamento máximo que seria essa área central quando a gente coloca o mouse ali chega em torno mais ou menos de 3 dioptrias então como resultado desses 115 óleos iniciais que a gente está avaliando a gente já teve 85% de aplanamento maior que uma dioptria e quando a gente bota isso por ano 65% dos pacientes tem esse aplanamento acaba sendo um pouquinho mais do que a gente tem visto na literatura a variação do K anual aqui a gente pode ver que ele segue uma distribuição não normal e ele variou de menos 10 dioptrias por ano até alguns casos que teve falência do tratamento mas a gente pode ver que a maioria dos casos ele fica em torno de 2 2,5 2,5 dioptrias por ano de aplanamento aqui é mostrando o sexo a distribuição da variação do K anual pelo sexo ele é semelhante entre o sexo masculino e o feminino e mesma coisa para o olho então essa distribuição da variação do K anual para o olho direito e para o olho esquerdo também é semelhante em relação à idade que poderia ser um fator de risco a gente fez regressão tanto regressão linear e logística univariada e a gente não encontrou nenhuma associação porém quando a gente vai avaliar a variação do K anual versus paquimetria a gente encontra uma significância estatística mas essa associação é fraca a gente pode ver aqui que os pontos estão bem dispersos o scatter e a gente pode ver também que essa associação faz sentido ou seja os pacientes que tem a paquimetria menor no pré-operatório elas tem essa variação do K anual mais negativa ou seja eles aplanam mais isso é condizente com alguns dados que a gente tem visto na literatura quando a gente faz essa regressão relacionado com o K máximo pré-operatório a gente também encontra uma significância mas também a relação é fraca e a gente pode ver também os pontos bem dispersos mas também faz sentido então os pacientes que tinham o K máximo maior no pré-operatório acabaram tendo uma variação do K anualizada mais negativa ou seja aplanaram mais o que que a gente tem de planos futuros a gente queria aumentar o N então provavelmente alguns pacientes que não tinham um ano de follow-up hoje já tem e a gente quer categorizar esse follow-up como o protocolo de Dresden faz então olhar todos os pacientes com um ano e fazer análise de um ano olhar todos os pacientes com dois anos de follow-up e fazer essa análise de dois anos então nesses pacientes 115 pacientes a gente tem follow-up de até sete anos então se a gente conseguir olhar um dois três anos talvez a gente consiga melhorar esses dados e encontrar algum fator de risco que até agora não foi muito descrito na literatura tem um outro assunto que pediram para eu falar um pouco mas é o Rafael nosso fellow do ano passado ele é um grande entusiasta da riboflavina oral ele não pôde comparecer aqui na reunião então ele pediu para eu fazer uma revisão da literatura sobre o que existe sobre riboflavina oral e ano passado quando ele perguntou para a gente a gente nem discutia isso no ambulatório porque a única coisa que tinha na literatura era um pôster de uma árvore de uma asquer se eu não me engano e muita gente acabava prescrevendo riboflavina oral baseado nesse pôster mas o mesmo autor do pôster publicou nessa revista online que chama Medicina Clínica Integrativa um relato de três casos sobre a riboflavina oral e exposição solar no tratamento de cerotocone pós ectasia de córnea então o caso um é de uma mulher de 63 anos que operou catarata teve grau residual e foi submetida a um LASEC seis meses após a faco ela desenvolveu uma ectasia e devido aos custos ela não realizou o crosslink mas por uma orientação médica ela acabou tomando riboflavina oral e melhorou o quadro de ectasia no caso dois que ele também relata nesse artigo é um homem de 57 anos com ceratocone que iniciou riboral e teve melhora de seis dioptrias no camastro e o caso três seria uma mulher de 35 anos com ceratocone que iniciou riboral e teve uma melhora de duas dioptrias no camastro e aí a gente vai para os exames para ver como que foi esse quadro de ectasia como foi esse quadro de melhora e quando a gente vai ver os exames simplesmente não tem no trabalho nenhuma foto da topografia dos pacientes e para não falar que ele não colocou nada ele simplesmente coloca uma tabela da variação do K e isso é o único dado que a gente tem no trabalho então assim fazendo uma pesquisa extensa de riboflavina oral na literatura médica o único trabalho que a gente encontra é esse que não mostra nenhuma topografia é simplesmente relato de caso e a gente tem que acreditar nele e é uma série de três casos então a evidência científica que a gente tem no momento é muito fraca e eu aconselho o Rafael a não usar por enquanto a riboflavina oral para os pacientes eu não sei se alguém tem alguma experiência com isso e gostaria de compartilhar legal muito obrigado fazer alguns comentários rápidos aqui acho que alguns pontos foram levantados antes de mais nada eu tive um problema aqui no zoom que ele saiu e entrou de novo eu perdi o chat então eu vou pedir para aqueles que tinham mandado as perguntas antes que tinham ficado pendentes por favor se ainda tiverem se elas ainda não tiverem sido respondidas por favor que enviem novamente no chat pois agora a gente vai abrir para discussão tá bom além disso fazendo a meia-culpa advogado diabo esse mesmo autor ele tem um um clinical trial em andamento a respeito da riboflavina oral tá bom mas como a gente viu talvez não tenha muita evidência eu vou abrir agora para comentários acho que o doutor Wallace quer fazer um comentário eu só vou pedir para todos que não entrem na questão da tubaína e cloroquina por enquanto então mantém aqui na riboflavina sacanagem vamos lá você leu o meu pensamento mas primeiro ele tem um clinical trial registrado eu não sei se ele tem um clinical trial em andamento isso é uma diferença muito grande para você publicar qualquer coisa você tem que registrar um trial que não obrigatoriamente está sendo feito não eu acho que brincadeiras à parte principalmente as brincadeiras em relação a Rafael Arantes é óbvio que o Rafael Arantes não defende qualquer coisa que não tenha evidência médica para eu não falar de tubaína mas eu acho que sobre essa a riboflavina oral não existe nada 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 que possa indicar que talvez tenha algum efeito ou seja existe esse relato de três casos publicado numa revista XY acho que é completamente desconsiderável com relação a apresentação do Rafael é importante saber o seguinte o Rafael tem os dados de todos os anos de todos os pacientes mas como ele queria procurar uma resposta específica ele foi direto para o último ano para tentar categorizar entre aplanou ou não aplanou então agora ele vai elaborar muito mais esses dados eu vi que a Rosália está aqui no chat a gente tem conversado a Rosália falou que tem uma experiência muito semelhante também com cerca de 30 olhos mas a verdade é que como são variáveis associadas curvatura e afinamento é muito difícil a gente diferenciar o que é o fator de risco e procurar por outros fatores de risco o que me chama atenção é que a lateralidade do olho não é um fator de risco então não sei se isso me faz pensar que o aplanamento não seria uma consequência de elasticidade croniana porque teoricamente o olho direito é mais coçado do que o esquerdo não tem muito mais a acrescentar eu acho que muita gente aí que poderia acrescentar ainda mais na apresentação parabéns Kovayashi deixando claro o Rafael Arantes não propõe esse tratamento para os pacientes é brincadeira doutor Emílio gostaria de começar opa parabéns Kovay pela tudo aí muito bom o então da riboral o esse artigo que se mostrou ele apresentou pela primeira vez em Zuri que eu acho foi no nosso congresso 2016 2017 não sei quando foi ele usava 400 miligramas se não me engano ou 800 não tenho certeza dos números e aí ele a gente ficou pensando nisso não tem nada como se falou publicado e a gente começou na verdade demorou muito tempo para o comitê de ética aprovar então agora está em andamento o ano passado a gente já conseguiu descobrir o quanto de riboflavina que se encontra na corna após a administração oral isso foi feito em coelhos e agora esse ano se a covid permitir a gente vai ter a resposta final da exposição solar agora no verão que a gente precisa fazer isso no verão porque no inverno não tem luz solar praticamente então até o fim do ano provavelmente tem a resposta o que eu posso falar antecipadamente é que a concentração de riboflavina na córnea quando ela é administrada de forma oral é extremamente baixa muito 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 baixa então é uma limitação que a gente teve até para a segunda fase que foi saber o quanto a gente deveria submeter os animais à exposição solar foi que pela concentração de riboflavina a gente teria que submeter os animais por anos se fosse um pequeno período de tempo por dia né então a riboflavina chega lá a gente já conseguiu ver mas é uma concentração muito baixa além disso tem a questão do epitélio que bloqueia o oxigênio enfim a gente não sabe nada não sabe se funciona mas se funcionar possivelmente isso funcione com muito tempo assim de follow up não vai ser provavelmente pouco tempo que resolva o problema né mas como eu falei no fim do ano talvez tenha a gente tenha já alguma resposta nesse sentido de se teve diferença de biomecânica na córnea após a mesma concentração que esse autor publicou então a gente está testando essas concentrações para ver se vai ter algum efeito ou não nessas concentrações a concentração de riboflavina na córnea foi muito muito baixa Emílio eu vou emendar aqui tem uma pergunta do Ricardo Rade que gostaria de saber se na Suíça vocês têm experiência com transplante de Bowman em cônes progressivos com córneas finas Excelente pergunta Ricardo então eu acabei de submeter também um outro artigo justamente sobre isso quem inventou isso foi o Melis com a Lames que trabalha com a gente também lá na clínica isso foi feito agora eles têm cinco anos de follow-up que mostram que tem um aplanamento após o enxerto de Bowman e aí a gente foi ver se o quanto a Bowman influenciaria na biomecânica da córnea então como eu falei isso foi submetido a gente agora há pouco a única coisa que se tinha anteriormente era de que uma córnea com ou uma córnea sem Bowman a elasticidade a viscoelasticidade ou seja as propriedades biomecânicas não se alteravam então o que a gente fez foi fazer um flap na córnea tirar só a 100 micra 110 micra do stroma anterior aí um grupo a gente ablou a Bowman então retirou a Bowman e outro deixou com a Bowman e a gente não observou nenhuma diferença na verdade isso foi de 6% ou seja quase nada teve um outro artigo nosso que foi publicado agora esse mês também usando uma colega minha que usou elastografia uma técnica nova para avaliar e da mesma maneira a gente não achou diferença biomecânica ao nível da Bowman então a gente não achou nenhuma diferença e existe esse aplanamento que o pessoal que faz transplante de Bowman está falando que existe aí a gente fez algumas estimativas então digamos que alguns estudos dizem que estudo com microscopia bem a nível menor digamos assim eles observaram um estudo observou que a Bowman seria 3 vezes mais resistente do que o stroma bom a gente calculou isso então se isso fosse verdade coisa que a gente não encontrou no nosso estudo mas considerando que isso fosse verdade a gente precisaria 6 lamelas de Bowman para tentar compensar a deficiência que o ceratocone causaria ou do outro lado se a gente fosse utilizar apenas uma membrana de Bowman a gente precisaria de uma membrana que fosse 12 vezes mais resistente do que o stroma ou seja nenhuma dessas hipóteses e nenhum dos nossos estudos conseguiu demonstrar que a Bowman seja biomecanicamente suficiente para evitar a progressão então o resumo disso tudo é que provavelmente o implante causa esse aplanamento não pelo fato de você colocar Bowman então qualquer coisa que você coloque lá possivelmente melhore eles já fizeram o mesmo grupo do Meles agora com DCM e melhorou um resultado semelhante o Alió já fez com injetocélula de gordura melhorou o aplanamento também então provavelmente esse aplanamento esses resultados não seja pela Bowman em si se você colocar qualquer outra coisa pelo processo inflamatório ou imunológico pode trazer uma resposta semelhante então a gente não faz lá porque como eu falei a gente trata os pacientes com cross-link individualizado mesmo em cornas finas mas a gente estudou isso para tentar entender e realmente não existe diferença biomecânica que justificasse todo esse aplanamento tardio perdão desculpe legal vou emendar mais uma aqui que Rogério perguntou se há alguma preocupação adicional quando usa com metil cross-linking aqui eu vou tecer dois comentários que é existe essa questão de metil versus destran como veículo da riboflavina se isso interferiria nos resultados do cross-linking esse é um ponto que eu queria saber dos discutidores qual é a resposta que existe hoje em dia para isso e a segunda coisa que eu acho importante nesse tema e entrando mais na pergunta do Rogério talvez é com relação ao tempo de soaking quando você usa metil se você encurta o tempo do soaking se existe alguma modificação no protocolo ou alguma outra preocupação adicional parafraseando o Rogério alô posso falar então sobre metil e destran tem trabalho mostrando que a linha de demarcação do metil acaba sendo mais profunda do que o destran mas como o Emílio falou bem não necessariamente isso significa que que vai causar um aplanamento maior só porque a linha de demarcação um pouquinho mais profunda mas é algo que a gente tem que investigar acho que a maioria dos países usa destran e o Brasil atualmente está usando metil a gente está quando usa o trabalho do Siler mostrou que quando você usa em comparação os dois atingem semelhantes concentrações a diferença é que com metil você tem um volume de crosslinking menor devido à hidratação mas essa história toda de dano endotelial por causa do metil ou do destran provavelmente seja primeiro que isso é uma hipótese uma hipótese que não se confirma clinicamente e segundo ponto que na verdade são fatores de confusão o hot chat da da Índia fez ele está fazendo utilizando um protocolo de corneas finas baseado no nosso algoritmo e além disso usou destran porque no nosso a gente usou uma hemoflavina sem destran e sem sem metil e mesmo assim usando a HPMC metil ele não ele não observou nenhum dano endotelial com o focal então não tem nada de evidência científica que mostre que o metil ou o destran favoreceriam ou não dano endotelial então a gente não precisaria se preocupar com isso até porque o limite de dano endotelial tinha sido estimado muito tempo atrás com estimativas matemáticas mas nunca tinha sido medido de ano passado a partir de ano passado a gente tem medidas com microscopia da concentração de riboflavina endotelial que é 1.7 vezes menor do que a gente pensava há 20 anos isso significa portanto que a energia que a gente pode utilizar possivelmente seja 70% maior ou seja a gente está muito longe desse limite de dano endotelial provavelmente o Alhó fez estudos também está na mesma linha a Índia ou seja todas as evidências nos levam a crer que não deve ser uma preocupação para dano endotelial se é um ou se é outro isso claro tem a ver com hidratação pode ter resultados que variam devido à hidratação mas aquela história de dano endotelial isso não deve ser uma preocupação isso acho que já está ficando claro o doutor Juan tinha levantado a mão uma hora que eu peço a ele se ainda tiver algum comentário ou consideração que por favor faça ou que mande no chat para a gente conseguir discutir e uma última pergunta que estava por aqui também o doutor Emílio chegou a falar que com relação a recrosslinking não haveria essa preocupação se for detectada uma progressão que se repita o procedimento independente do protocolo que tenha sido utilizado queria saber se mandaram no chat se existia um intervalo entre o crosslinking e o recross se existe algum tempo mínimo que deve ser obedecido acho que resposta objetivamente não existe mas aí seria uma experiência uma impressão clínica e se nesses casos costuma ter ocorrência maior de reis e outros efeitos Opa, pra mim foi até o Guxi Sim, por favor Então, recrosslinking a gente costuma observar pelo menos seis meses de pós-operatório pra ter certeza que pra ver se tá progredindo ou não claro que o recrosslinking o protocolo vai ser baseado é muito individualizado não tem uma regra então não é porque falhou que necessariamente vai fazer o protocolo de gás naquele caso específico sim porque era uma criança altamente progressiva e como eu falei em alguns casos a gente até aumenta a energia total baseado nesses estudos todos recentes e a sua outra pergunta era me esqueci desculpa a primeira se ocorre se tem observado uma ocorrência maior de raise ou outros efeitos supostamente deletérios após o recross são bem poucos casos que tem um recrosslinking que continuam progredindo acho que foram dá pra contar na mão dos dedos que a gente tem lá em Zurique dois, três muito pouco que apesar do segundo continuaram progredindo a maioria das vezes o recrosslinking estabiliza a doença na imensa maioria dos casos e claro chance de raise tem em todo crosslink então possivelmente após o segundo isso continua mas assim não dá pra a gente não ter a resposta definitiva sobre isso muito bom dentro do meu protocolo eu tenho quatro casos que eu repeti o crosslink esse caso que eu apresentei é o que eu tenho de maior follow-up os outros ainda tem um follow-up outro tá com ano os outros tão com seis meses então a gente tá acompanhando dois casos a córnea já era muito fina a gente não repetiu e estamos acompanhando pra ver de complicação por enquanto não tive nenhuma em um olho só teve um raise leve por enquanto mas é eu acho que são as mesmas complicações do primeiro crosslink mesmo tá certo Julia você falou uma coisa na sua apresentação que eu achei um dado muito importante seria bastante interessante se você publicasse talvez até separadamente eu que não gosto de publicações separadas nesse caso talvez fosse que você falou que alguns dos pacientes que entraram no protocolo você esperou a evolução e eles não evoluíram sim a evolução do ceratocone em criança é um dado que tem muito pouca coisa que se sabe se você pudesse publicizar isso esse termo hoje em dia é famoso porque eu gostaria de saber sim é uma coisa que a gente tem analisado por que que esse olho o olho desses pacientes não progrediu na verdade eu peguei a progressão deles tardiamente logo quando eu comecei a acompanhar eles ficaram uns dois três anos bem depois voltaram a progredir então é isso que a gente quer analisar eu tenho até um caso que um olho eu operei o outro não e o olho que eu não operei ele praticamente era um cone incipiente ele não tinha ceratocone né então fui acompanhando esse ceratocone progrediu eu operei em 2018 o outro olho e engraçado agora que o olho que eu operei voltou a progredir então não sei se teve algum fator que influenciou os dois olhos voltarem a progredir esse paciente não é um paciente alérgico grave mas é que a gente está analisando aí pra ver mas realmente é muito interessante os fatos de alguns olhos porque esses olhos não progrediram ou demoraram tanto pra progredir será que esse período que eu controlei muito de perto a alergia deles eles pararam de coçar e depois voltou a coçar porque paciente a gente não segura não dá pra saber se está coçando realmente ou não ele pode até falar pra você que não está coçando e está coçando é um fator difícil de você mensurar isso e realmente tem esse caso aí que ele tinha um cone incipiente e realmente esse cone incipiente progrediu depois de uns três anos ele ficou muito tempo bem e o outro olho que eu operei voltou a progredir entendeu então é uma coisa que a gente quer analisar assim separado vamos ver se a gente vai conseguir aí ter talvez seja um N pequeno vamos ver o que que a gente consegue parabéns eu queria então acho que agora já é meio dia né o tempo de acabar eu queria agradecer em primeiro lugar ao Taguchi pelo esforço que ele faz em nome do nosso departamento queria agradecer muito a Júlia e para dar os parabéns tanto a Júlia quanto ao Kubayashi e agradecer de coração o Emílio nosso antigo fellow que está aí desbravando o mundo fazendo sucesso pelo mundo inteiro assim como uma participação de todos vocês Taguchi eu queria que você complementasse estamos marcados para semana que vem Taguchi assim que tiver esse programa fechado a gente vai divulgar mas será primariamente sobre alta tecnologia em óptica cirúrgica acho que vai ter tudo para ser um programa muito interessante tá bom então pessoal muito obrigado encerramos aqui a reunião de hoje e até semana que vem Emílio muito obrigado Júlia Cobaya e a toda a nossa plateia tchau boa semana até semana que vem pessoal Tchau